O programa Domingo Romântico e a promoção visite o YouTube de Luiz Alberto Machado e ganhe brindes aqui no programa Domingo Romântico todos os domingos a partir das 10 horas. E as pessoas contempladas essa semana são Sandra Regina, Jussara Riveros, Sarinha Freitas, Ana e Marco Ramalho. Essas são as pessoas sorteadas por terem comentado os vídeos no canal do YouTube de Luiz Alberto Machado e a promoção continua valendo. Você visita os vídeos que você quiser lá no canal do YouTube de Luiz Alberto Machado, deixe o seu comentário e durante a semana nós vamos coletando todos os comentários para que possamos então no domingo sortearmos os brindes. Agora eu preciso que essas pessoas que eu citei aqui, as pessoas sorteadas, enviem para o meu e-mail o seu endereço e confirmando para mim a mensagem deixada lá no vídeo no YouTube. Então vocês vão mandar um e-mail para mim confirmando a mensagem e mandando para mim o endereço de cada um de vocês para que a gente possa enviar pelo correio o brinde de vocês. Então tá aí os contemplados da semana, Sandra Regina, Jussara Riveros, Sarinha Freitas, Ana e Marco Ramalho. A todos vocês obrigada por prestigiarem o nosso trabalho, obrigada por estarem sempre com a gente aqui no Facebook. E continuamos convidando vocês para comentarem, para visitarem e comentarem os vídeos de Luiz Alberto Machado valendo brindes todos os domingos no programa Domingo Romântico aqui pela Tatari-Tari-Tatá Web TV Rádio. E continuamos com a gente aqui no Facebook.